Vamos fazer o movimento da letra X. Sem tirar o lápis do papel, ok? Vamos mais uma vez. Não é difícil, aposto que você vai gostar. Lixo. X e X. Aqui eu já coloquei a perninha da emenda para quando você for usar o X no meio das palavras, como está aqui. Ok? Então, nós vamos treinar o X com essa emenda. Segure o movimento de pinça. E só tire o lápis do papel quando você terminar toda a letra X. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto